Já se viu à beira da cadeira, olhando fixamente para a tela incrédulo, enquanto seu personagem favorito de videogame cai pelo mundo ou é perseguido pela casa por uma boneca aparentemente inofensiva? Bem, hoje mergulhamos no abismo dos 10 glitches mais frustrantes dentro do jogo que levaram os jogadores à beira da insanidade. Começando com o catastrófico bug de desinstalação do jogo Pull of Radiance, Queens of MYTH Dranor. No entanto, a frustração não para por aí. Imagine ter seu progresso árduo em Pokémon Mystery Dungeon, Blue Rescue tinha apagado aleatoriamente, te forçando a recomeçar do zero. Depois, há um inesquecível bug de esboço em Final Fantasy VI que é conhecido por desencadear eventos catastróficos ou o Glitmissigno em Pokémon Red End Blue que tem alguns efeitos colaterais bizarros. E justo quando você pensa que não pode piorar, vem um. Ah, mas por que estragar a surpresa? Tudo será revelado em breve. E aí, pessoal incrível e curioso? Prontos para desvendar mistérios juntos? Eu sou César e a fabulosa Sônia Guimarães está aqui comigo. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficarem atualizados com todos os nossos últimos episódios aqui no Curioso e Incrível. Oi, pessoal. Mal posso esperar para mergulhar no tópico de hoje com todos vocês. Vai ser uma montanha-russa emocionante. Que tal começarmos a contagem regressiva com o décimo Glit mais frustrante dentro do jogo? Acreditem em mim, pessoal. Esse é de arrepiar. Imaginem só, vocês são entusiastas de RPG, empolgados para mergulhar no universo de Dungeons e Dragons através de Pull of Radiance, Queens of MYTH Dranor. Vocês são prometidos aventuras infinitas e emoção. Mas então, quando tentam desinstalar o jogo, são recebidos com um erro catastrófico. Arquivos são deixados para trás, causando estabilidade no sistema e, é claro, muita frustração. Jogadores tentaram de tudo, desde exclusões manuais até desinstaladores de terceiros, mas o jogo se agarrou como um fantasma digital assombrando seus discos rígidos. Conseguem imaginar isso? Ah, eu entendo perfeitamente. Lembro-me de quando era criança e tive uma experiência semelhante. Foi com um jogo completamente diferente, mas a frustração foi a mesma. Eu estava super empolgado com esse novo jogo que eu tinha no meu Game Boy. Eu jogava por horas e horas todos os dias, mas um dia, do nada, todo o meu progresso desapareceu. Foi como se minha aventura digital tivesse sido apagada instantaneamente. Fiquei arrasado. Ah, isso é de partir o coração. E falando em coração partido, chegamos ao nosso próximo Glid. Esse vem de Pokémon Mystery Dungeon, Blue Rescue Team, conhecido por seu Glid de apagamento de jogo. Imaginem só, vocês passaram incontáveis horas explorando masmorras, evoluindo seus Pokémon e formando um vínculo inquebrável com seu parceiro no jogo. E então, todo esse progresso desaparece no ar. O culpado? Um Glid de corrupção de arquivo de salvamento que atacava sem aviso prévio. Jogadores tiveram que reiniciar o jogo várias vezes por causa desse problema. É o suficiente para transformar os treinadores de Pokémon mais dedicados em verdadeiros destroços emocionais, não é mesmo? Com certeza. É como perder uma parte do seu próprio mundo digital. O investimento emocional que fazemos nesses jogos é real, e quando é tirado de nós devido a um simples Glid, pode ser realmente de partir o coração. Seguindo em frente, no número 8, temos o infame Glid da boneca assassina em The Sims 3. Imaginem que vocês estão tranquilamente construindo a vida dos seus Sims dos sonhos quando, do nada, uma boneca aparentemente inofensiva começa a agir como um psicopata enlouquecido. Isso mesmo, a boneca ganha vida, se move de forma independente e até persegue seus Sims pela casa. E a pior parte, não havia uma solução direta para esse problema. Espera, então você está me dizendo que a boneca não deveria fazer isso? Eu pensei que fosse uma característica do jogo. Haha, definitivamente não. Foi um Glid e um bastante frustrante, por sinal. Agora, vamos para o número 7, o bug do desenho em Final Fantasy VI. Neste caso, você está controlando a personagem Helahovne, conhecida por sua habilidade única de desenhar. Mas ocorre um Glid quando ela tenta desenhar um inimigo específico. Em vez de copiar o ataque, isso desencadeia eventos catastróficos, congelando o jogo ou causando todos os tipos de erros imprevisíveis. Eu consigo imaginar o quão irritante isso devia ser. Você está no meio de uma batalha épica e, de repente, o jogo trava. Todo aquele progresso perdido. Com certeza. Agora, vamos para o número 6, o Glid do Missingno em Pokémon Red Blue. Esse Glid é um clássico. Um Pokémon pichelado e em blocos aparece no jogo quando você realiza uma série de ações. Esse Missingno, abreviação de Missing Number, número ausente, era notório porque podia bagunçar seu jogo se você não tivesse cuidado. Uau, eu me lembro disso. O número ausente. Mas não há algo mais nesse Glid? De fato, há. Esse Glid é realmente interessante porque é um testemunho dos problemas imprevistos que podem surgir quando os jogadores ultrapassam os limites de um jogo. É um lembrete das complexidades do desenvolvimento de jogos. Mas vamos entrar em mais detalhes sobre isso mais tarde. Seguindo nossa contagem regressiva, chegamos ao Mega Glid de Shiverin Isles em The Elder Scrolls, Oblivion. Esse Glid quebrador de jogo foi um verdadeiro pesadelo para os jogadores. Imagine estar totalmente equipado para explorar o reino místico do domínio de Shogorath quando, de repente, os NPCs começam a desaparecer. Dadores de missões, comerciantes, guardas, todos desaparecidos sem deixar rastro. Eles transformaram um reino vibrante e bizarro em uma cidade fantasma, deixando os jogadores presos e as linhas de missão impossíveis de serem concluídas. Isso deve ter sido uma verdadeira decepção. Um Glid como esse pode realmente quebrar a imersão. Com certeza, é quase como receber um quebra-cabeça com peças faltando. E falando em quebra-cabeças, vamos seguir para Assassin's Creed, Unity, famoso por sua série de glitches dentro do jogo. Um dos mais perturbadores foi o bug do rosto flutuante. Imagine as características faciais dos personagens misteriosamente se separando de suas cabeças, deixando os jogadores lidarem com rostos assustadores e arrepiantes assombrando as ruas da Paris revolucionária. Parece o enredo de um filme de terror em desenvolvimento. O que mais aconteceu? Bem, também havia o Glid cair pelo mundo. Isso fazia com que Arno, o protagonista do jogo, despencasse pelo belamente recriado cenário parisiense, fazendo com que os jogadores perdessem horas de progresso. E então havia o Glid das multidões infinitas. As ruas inexplicavelmente se enchiam de NPCs infinitos, causando quedas na taxa de quadros e desaceleração do jogo, tornando-o quase impossível de jogar. Um verdadeiro pesadelo para qualquer jogador. Uau, são muitos glitches para um único jogo. Isso realmente mostra o quanto pode dar errado no desenvolvimento de um jogo. Mas acho que também destaca a importância de resolver esses problemas prontamente. Os jogadores investem tanto tempo e esforço nesses jogos, é justo que tenham uma experiência suave e agradável. Agora, vamos para o nosso top 3. O terceiro Glid mais irritante vem do Eevee Online, Trinity, um MMO espacial expansivo conhecido por seu drama impulsionado pelos jogadores e batalhas espaciais épicas. Mas um Glid conhecido como Erbut.meer levou o caos a um nível totalmente novo. Era um simples erro de arquivo que deixava os jogadores arrancando os cabelos. E não apenas interrompia o jogo. Ele fazia o jogo inteiro travar. Ah, não. Nada pior do que um Glid que trava não apenas o jogo, mas todo o sistema. Exatamente. Imagine planejar uma batalha de frota massiva, apenas para vê-la arruinada por um Glid fora do seu controle. Agora, no número 2, temos o Glid do Jigji em Banjo-Kazooie. No nível Click Clock Wood, um Jigji deveria estar escondido sob um boneco de neve. Mas, devido a esse Glid, às vezes se torna impossível acessá-lo. Isso deve ser frustrante. Não há nada como a emoção de coletar todos os itens do jogo, e um Glid como esse pode interromper completamente sua busca pela conclusão de 100%. Você acertou em cheio. Agora, no topo da lista dos Glid de videogame mais frustrantes, temos o Glid da casinha do cachorro em The Legend of Zelda, Links of Akening. Vamos entrar nos detalhes desse Glid em breve. Fique ligado. E agora, para o nosso primeiro lugar, o infame Glid da casinha do cachorro em The Legend of Zelda, Links of Akening. Estamos falando de um bug que levou muitos jogadores à beira da loucura. Imagine se passeando tranquilamente pela Vila Mabe, apreciando o encanto da Ilha Koolin. Quando de repente, você avista uma casinha de cachorro. Parece inocente o suficiente, certo? Normalmente seria. Mas acho que, no contexto dessa discussão, uma casinha de cachorro com aparência inocente pode ser uma fonte de frustração. Você entendeu. Em vez de encontrar um adorável companheiro canino esperando lá dentro, você entra, nem nada. Uma casa vazia. Mas piora. Ao sair, o mundo do jogo se transforma em uma confusão desorientadora. Gráficos distorcidos, NPCs fora do lugar e o caos reinando. É como tentar resolver um cubo mágico de olhos vendados. Nossa. Isso parece um pesadelo. Nem consigo imaginar tentar navegar por isso. E o pior de tudo é que não há uma solução direta para esse glitch. Talvez você precise reiniciar o jogo ou, em casos extremos, começar tudo do zero. É uma reviravolta cruel em uma aventura encantadora de Zelda. Parece uma penalidade severa por simplesmente entrar em uma casinha de cachorro. Isso realmente mostra o quão imprevisíveis e frustrantes esses glitchs podem ser. De bugs de desinstalação que te prendem em um jogo a glitchs que transformam um passeio casual em um pesadelo caótico, exploramos os 10 glitchs mais irritantes e que fazem arrancar os cabelos da comunidade de jogadores. De Pull-Off Radiance a Zelda Slink a Vakening, é uma verdadeira montanha-russa, não é mesmo? Com certeza. E isso realmente destaca a imprevisibilidade dessas paisagens digitais. Em um momento, você está salvando uma princesa, no próximo você está em um inferno distorcido porque entrou em uma casinha de cachorro. Em previsibilidade, glitchs e todo o caos no meio, essa é a magia dos videogames. Lembrem-se, pessoal, não é um bug, é uma característica. Isso mesmo. Esperamos que você tenha curtido essa montanha-russa pelos glitchs mais frustrantes dos jogos. Não se esqueça de dar aquele like e deixar um comentário. Qual glitch você acha que merece o título de mais frustrante? E não se esqueça de compartilhar esse episódio com seus colegas jogadores. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada cheia de glitchs pelo mundo dos jogos. Esperamos que você tenha se divertido tanto ouvindo quanto nós falando sobre isso. Com certeza. Foi um verdadeiro prazer mergulhar nessas catástrofes digitais com todos vocês. Até a próxima, boas jogatinas e lembrem-se, não é um bug, é uma característica. César e Sônia, até mais. E agora, estou de saída. E agora, estou de saída.